Eu provavelmente tenho que chutar esse cara. Por que que tá tão caro? Será que são esses quatro regimentos a mais? Ou são os genissérios que eu não deveria ter? Sabe o que eu vou fazer? Ei, cavalarias. Tchau pra vocês. Ninguém se importa com vocês. Os caras aqui estão errados, né? Galera, é imperdível. Europa Universalis 4 e Age of Wonders por apenas um dólar. E além disso, se você pagar 6,50, você leva Estrelares e Victoria 2 junto. Não se esqueça também de redirecionar o dinheiro aqui para o canal, tudo bem? Aquele abraço do Aka, link na descrição. Se esses caras são de Sears, na verdade, é... Vocês deveriam ser assim. E um desses caras sobe. Ok, agora sim. Que dá um alívio, um belo alívio de vestido de passagem. Vamos. Ok. Deixa eu chutar esse cara. Thank you. Eu quero... Spy Network Improvement Seria Ideal. Spy Network. Só pra não falar que não tem. Clicar aqui com certeza. Ah, na verdade, também eu estou sofrendo um pouquinho porque esses caras aqui não estão de multiball. Eu tenho outros três revships. Ah, mas eu não posso fazer multiball em você, né? Porque eu vou declarar guerra nos mamelux. Os mamelux estão uma bela frota naval. Não, se eu não me engano. Yep. Eu preciso... Os caras estão voltando então, né? Não. Funciona esses caras corretamente. E nós vamos pra cima desses caras. Tem que bloquear esses caras. Você é aliado de quem? De Aki. Ok. Interessante. É de Marehano. Marehano lá embaixo. Tá longe. Deixa eu não vou ter tantos problemas para ele não. Leio pela enxedria. Encontrar nós aqui. Perfeito. Ele já travou movimentação. Só que a maior parte dos navios dele está aqui também. Não. Então, ali não é um bom lugar para fazer combate. Aqui é um bom lugar para fazer combate. Você está indo para Aegon Sea, que é lá embaixo. O cara está subindo ali. Isso aqui basicamente é... Uau. Kogs. Boa. Ok. Declarar essa guerra. Holy War. Holy War Iris. Se você é Tengri e tem banners, depois troca de religião, os banners são mantidos? Acho que são. Acho que são. Não tenho certeza, né? Não me lembro com certeza. Show Superiority. Tem que tomar bastante cuidado aqui, mas é isso. Tentar tirar esse cara da guerra aqui rapidinho. Como eu imaginei, esses navios aqui foram massacrados com sucesso. Você está indo para onde? Três inovacíveis, né? Se quero. Ah, custou dinheiro. Custou. Ah, vou pegar empréstimo. Não vou. Pior que esse cara aqui, eu acho que mesmo feito full season nele, ele não vai sair tão fácil da guerra. Ficar de olho nessa zoeira aqui, porque esse cara aí vai tentar dar a volta. Olha lá. Não está fazendo zoeira. Olha lá. Trava, 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 trava. Ah, droga. Sabe se resolveu vir me bloquear? O cara tá de zoeira. Preciso quebrar esse forte aqui para eu conseguir descer. Não tem muito que eu posso fazer. Eu tenho bastante menos power. Estou gastando bastante dinheiro. Eu deveria ter pego o Razor Vortex. Bom, eu tenho pontos de sobra. Eu deveria estar usando eles. Vamos fazer isso aqui. Vou começar a clicar também para quebrar esses fortes rapidinho. Onde você tá indo, meu querido? Tá doido? 5 cavalarias. Uou, isso aqui é perigoso. Eu terei que botar em retirada ali. Se bem que meus soldados estão dando... Uma cacetada nesses caras. Deixa eu passar isso aqui para o meu vassalo. Você tá indo para onde? Para cá. Espera, você tá vindo para cá? É sério isso? É. Ok. Ok. Interessantíssimo. Então, esses caras da guerra... Deixa eu ver... Tecnologia. Em teoria, meus exércitos mais fortes estão aqui. E esse cara sai da guerra? Me dê grana. Não me dá dinheiro, sério. Maravilhoso. Ok. Eu não deveria forçar essa batalha aqui. É meio inútil. Os caras vão dar bobeira daqui a pouco. Por que você não me ataca aqui? Vem cá. Vamos conversar nós dois. Agora eu te peguei O cara saiu na hora, sério Agora eu te peguei muito WTF WTF Quase que eu perdi isso aqui Uau, quase que eu perdi isso aqui Eu realmente não esperava Bom, posso prever os movimentos desses caras Ok, pontos militares Vamos clicar aqui então Tirar esses caras da minha borda Você vem pra cá Pronto Esses caras fizeram reinforcement Você não paga pontos por tomar território sem claim Ou liberar nações com o caos belo errado Paga Mas eu fiz Aquele Aquele coisa que eu fiz lá Eu não pago pontos Diplomáticos, tá vendo Tá vendo Ela é tipo um Sei lá Enfim, funciona assim Você tem razão na sua colocação Você tá completamente certo É assim que funciona Mas Nesse caso aqui eu fiz correto Eu tenho que construir mais um exército de siege Eu adoraria que isso aqui quebrasse de uma vez por todas Lá vem uns 20 caras dos caras de novo Se eu chegar aqui vai fazer o que? Vai me atacar aqui? É, de fato é Uau Agora começou a ficar ruim, galera Queria explorar isso aqui pra eu colonizar aquilo ali Não, eu não tenho coisa o suficiente Sério, é isso? Não, tem sim Tá ali escrito Os caras desistiram? Desistiram, né? Ok Menos morto Então eu andar pra cá E vai ter que querer vir pra cá Provavelmente Ou vai tentar pegar esse exército aqui Sei lá Isso aqui não cai, né? Ok, caiu Consegui pegar aqui? Não Esses caras Dezesseis Dezesseis Quatorze Dezessete Eu chego lá no dia dezenove Olha isso Olha as zoeiras Esses caras Filho da mãe Ah, vou perder Eu rolei um seis Mas eles tem muito mais exército que eu Não Não mate meus janissários Não Corre gritando Ah, eu já tô com pontos Militares de novo Oh, meu Deus Fala sério, galera Esses caras tem muita coisa Ahm Nativa, Aprize e Chance Definitivamente eu quero isso Olha isso Olha isso Olha a zoeira ali embaixo Ahm Espalhar esses caras Deixar eles recuperarem um pouco de moral E manpower Revoltas Eventualmente eu cuido isso aí Isso aqui tá com coisa Não sei porquê 20k tá lá embaixo Boa Meu cara serviu de distração Dá pra você não pegar com 7% De 15 De 8 De 11 1 2 3 4 15 15 1 2 3 Perfeito E o 15 Ok Ahm Vamos escrever Provinhos com o C tá no máximo E deixa eu fazer isso com a França aqui também Ok E aí Será que vai dar galera Eu tenho menos exército que os caras Tem isso Se você pega esse bônus de governo Menos de 50% de Justify Demands Depois finaliza a influência E ativa o bônus de menos de 50% de graça Não, não fica porque é multiplicativo né Olha isso Esses caras deram tech up? Não, não deram Por que eles tão tão duros assim? Não é muito sentido Será que esse cara vai travar a movimentação? Travou E é assim que se ganha da IA galera Fazendo eles se separarem Ok Ahm Explorei aqui Quer dizer que eu consigo Oh não Eu não consigo colonizar Fala sério Eu preciso da minha tech Eu preciso disso aqui Urgentemente Tipo Muito urgentemente A impressão É Eu tô perdendo os ionissários Líder militar me deixou Obviamente Deixa eu rolar mais um aqui Líder bem me Vou ver se eu apareço na live No meio do curso Seria bizarro No mínimo Até mais Sopra Ferreira Obrigado cara Tamo junto Pera de ser uma aparição rápida Tranquilo meu querido Tamo junto Onde você tá indo? Assina Quem que você vai declarar Quem que você vai atacar Aqui será Vou explicar aqui também Preciso pegar a capital dele Daí ele vai se entregar mais rápido Um de inovativeness Trollinus of Tree Fate Uau Trollinus of Tree Fate É muito bom Mas um de inovativeness Eu fico tentado Preciso muito pegar a capital desse cara Pegando a capital dele Talvez Ele entregue o que eu quero Não 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 Esse cara aqui Eu tenho que pegar a grana dele Porque ele tem muito dinheiro E eu tenho que pegar o reparations também Mas o principal que eu quero É aquela província ali Essa província eu preciso muito dela E além dessa província Daí eu posso pegar o Que mais dê aqui Eu preciso da Eu preciso da capital dele Uau Eu preciso da que caia Daí eu vou pra capital E é isso Isso da Valakia Ok Olha o meu manpower galera Uau Então eu rei meu manpower aqui Provavelmente os momilux também já estão sendo manpower Vou até olhar Exército É isso É isso Tem menos manpower Do que E agora eu estou fazendo o ganador Ok Não é legal Esse aqui não é legal mesmo Ok Estou achando que ele vai atacar aqui Agora você realmente vai vir Oh crap Perdi meu líder Não Eu perdi meu líder Não 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 Ah galera Já ouviu falar como que o azar funciona É desse jeito aqui Vamos lá Um liderzinho decente Um liderzinho decente Pum Ok Dá pra bater de frente com eles Eu rolei um Eu rolei melhor na fase de choque Então Ganhamos E ganhamos feio Ok Ok Estou torrando muito menos manpower O chão solidente aqui sempre De anissários Eu não posso fazer Shift consolidate Basicamente é isso Deixa eu clicar aqui Deixa eu ser mais rápido Esse aqui é o principal lugar Que eu tenho que quebrar rapidinho Eles já quase se entregam assim Provavelmente se eu tirasse War Reparations Ele se entregaria Não Nem sem War Reparations Ok Os caras vão subir Vão fazer zoeira lá em cima Ok É Segura isso aqui pra mim Por favor Isso aqui também Que idade tem seu reino Deixa eu olhar 52 anos Coisa pouca Eu tenho que vir cuidar disso aqui Antes que ele cara Fala essa Mais zoeira O que é isso Sei lá Tanto faz Provação diplomática Pode ser Eles vão vir me atacar aqui Eles não vão aguentar a pressão 42% 29 de 16 de fala sério Eu deveria estar fazendo Spy Network Nos Bambilucos também Eu achei que essa guerra aqui Ia ser mais fácil Galera Eu confesso Eu realmente confesso E uma das coisas Que eu não estou fazendo também Que eu deveria É Convertendo Ah Eu não consigo converter nada Ah Então ok Cara 64% O negócio não cai Fala sério Oh crap Eu causei aqui Eu causei isso aqui Não queria ter feito isso aqui Já era Tá bom Eventualmente eu vou onexar esse cara Então tanto faz Eu não preciso do meu core aqui Eu acho que eu sei Agora cai né Não é possível Um meizinho só Ok Pronto Muito dinheiro Mas Praticamente não valeu a pena Reparations Você aceita me entregar Esse forte aqui Uau Tá Eu prefiro Esse caminho aqui Eu acho que eu prefiro Isso aqui Do que Qualquer outra coisa Pra falar a verdade Vou gastar 108 pontos 515 do catos Apenas Eu pago Meu empréstimo Isso aqui é bom Isso aqui é bom galera Pelo seguinte Quando eu for declarar guerra De novo nos mamelucos Eu já venho direto Pra capital dele Certo Ao invés de ter que fazer Essa caminhada Que por fortes E tudo mais Vim direto pra capital dele É muito mais interessante Eu acho que vale a pena E eu acho que eu vou fazer Acho que é isso Obrigado 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 Eu provavelmente vou declarar guerra Nesse cara aqui agora Ele é aliado de Togurto Que já me ajuda Na verdade Não me ajuda não Eu quero colonizar Isso aqui Esse forte aqui Eu posso tirar ele Não acho que vale a pena E você Vem pra cá Uma coisa muito errada Aqui Onde estão meus aviões? Na verdade Não também Eu quero que você Proteja o comércio Aqui Em Alexandria E aqui Eu vou empurrar Mais dinheiro Pra Constantinopla E Constantinopla Eu já controlo Eu preciso subjugar você Também Eu realmente preciso Subjugar você Tem esse pequeno detalhe E uma das coisas Que eu quero fazer Também É Converter você Eventualmente A gente vai fazer isso Vamos utilizar O botãozinho Da alegria Aqui galera Olha só Maravilhoso Come on Come on Ok, agora sim Os caras aqui Eu posso fazer muito bom deles Esses caras aqui podem continuar Fazendo o que eles estão fazendo É, vai ter esses probleminhas Toda hora Vamos fazer essa siege aqui Talvez esse cara me ataque Por eu estar desfazendo essa siege Preciso declarar guerra em você Ah, Marrocos vem Ótimo Ótimo não Na verdade é ruim Você é aliado de quem? Inglaterra e Castela Uau E você de Inglaterra e Portugal Basicamente aqui todo mundo é aliado de Portugal Ou de Castela Interessante Talvez eu tenha que Justificar a guerra na Tunísia Não adianta declarar guerra no Marrocos agora Uma, duas Três províncias E daí declaro no Marrocos Putz Putz, não dá Eu preciso dessa província É, Portugal vai ser um pé no saco Ok Tá, eu preciso de mais Colonial Automático O cara já veio pra cima de mim Deixa eu pagar meu empréstimo também Se não me esqueça Boa Isso aqui tá ok Pera, tem um caro de imprimulations Vamos por cinco do caço Meio caro Normalmente eu preciso dos meus territórios de volta Manufacturing em algum lugar Isso aí vai demorar Isso aí vai demorar a acontecer Na verdade não demora não É com o clero que eu ganharia pontos Eu preciso ganhar com os burgueses Com os burgueses eu preciso de um workshop Ok Fácil Desativar esses fortes Ok E é isso Voltei agora Conseguiu converter a religião Consegui meu querido Galera Eu preciso Caramba Tem um esquema de sair transformando as coisas em Em territórios Em estados agora pra converter Tinha esquecido desse pequeno detalhe Tem outra manhã Separada Esse ali também Galera Eu vou precisar encerrar a live aqui Tá Já tem um bom tempo que a gente tá por aqui E eu realmente preciso encerrar Porque Amanhã tem que acordar bem cedo galera E lembrando De novo Amanhã tem live especial Muito foda a live Amanhã às 15 horas Vamos jogar Shadow and Empire E eu vou sortear 10, 15 jogos pra vocês 10, 15 jogos É muita coisa Vocês não podem perder De verdade Tá muito legal Quem gostou Digita 192 aí No No chat Alguma coisa Sage Force Limit Aqui Eu provavelmente vou ter que criar Alguns mercenários E começar A conviver com alguns mercenários Aqui Uma coisa Tipo esse cara aqui Sei lá Uau 580 do gato Por que Não sei Tem a impressão que os mercenários Para os Autodurps São mais caros Eu não quero ter que clicar aqui É isso Tchau 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 Tchau